Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no vídeo de hoje eu mostrarei como criar provas e atividades utilizando o Google Forms. Antes gostaria de lembrar que aqui no canal tem uma playlist repleta de soluções para o ensino à distância, vale a pena conferir. Também gostaria de te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com um colega de produção. Agora vamos para a prática. Em primeiro lugar, vamos acessar o site dops.google.com.br forms, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clicando em galeria de modelos, vocês terão acesso a vários modelos prontos para serem utilizados em seus questionários. No entanto, vamos começar do zero, clicando nesta opção, formulário em branco. Vamos dar um título. A minha atividade de exemplo será sobre a fábula A Cigarra e a Formiga. Vamos colocar uma descrição para que o aluno possa se situar. Agora vamos cuidar do visual da nossa atividade, clicando aqui neste ícone personalizar tema. Clicando em escolher imagem, você pode escolher uma imagem já pronta do Google ou fazer um upload do seu computador. Eu escolhi esta imagem, vou centralizar aqui para aparecer no meu formulário concluído. Também dá para mudar as cores, vejam só. E a cor do plano de fundo? Além do estilo da ponte. É importante que logo no topo da atividade, você insira um campo para que o aluno possa colocar o seu nome. O tipo de resposta será a resposta curta. E vamos colocar essa chave ativada para que o aluno não pule de modo algum este campo. Agora, você pode inserir a sua videoaula ou qualquer vídeo do YouTube, clicando neste ícone aqui. Você pode pesquisar pelo tema utilizando esta barra, ou copiar e colar o link direto aqui. Selecione o vídeo e clique aqui. Pronto! Vamos colocar uma comanda? E se eu quiser ver como a atividade está ficando, é só clicar neste ícone visualizar. Viram? Se você quiser também inserir um texto, clique neste ícone aqui. Copie e cole o seu texto, ou digite. Vamos inserir a comanda. Agora, vamos para as perguntas. Clicando neste ícone adicionar pergunta, e aqui neste outro botão, você verá diferentes tipos de perguntas que você pode inserir na sua atividade. Eu recomendo que você teste cada uma. Vamos começar com o tipo de pergunta mais utilizado, que é a múltipla escolha. Eu farei algumas perguntas simples e aleatórias, só para demonstrar, ok? Neste campo, vamos digitar a pergunta. E aqui, as alternativas. Se vocês preferirem, vocês podem colocar imagens nas alternativas, o que é muito legal para as crianças em fase de alfabetização. Agora, vamos ativar a chavinha de pergunta obrigatória. Agora, eu vou inserir um outro tipo de pergunta. Que é caixas de seleção. Com este tipo de pergunta, o aluno poderá selecionar mais de uma opção. Vamos ver como está ficando? Pergunta de múltipla escolha e pergunta com mais de uma opção de resposta. Agora, eu vou demonstrar um outro tipo de pergunta. Que é a grade da caixa de seleção. Vamos ver como fica. Viram só? E por fim, eu vou inserir uma questão aberta. A resposta pode ser curta ou um parágrafo. Lembrando que se você colocar somente questões fechadas, o Google Forms pode corrigir automaticamente para o aluno. Se você colocar questões abertas, você deverá corrigir manualmente. Pronto? Vou selecionar a chave de obrigatória. O próximo passo é configurar o nosso questionário. Marque esta caixa caso você queira coletar os endereços de e-mail dos alunos. Esta, no caso de querer que o aluno envie somente uma resposta por formulário. Esta, para que ele seja capaz de editar o formulário depois de enviado. E esta, para que ele tenha acesso aos gráficos e respostas do teste. Vamos para a aba apresentação. Selecione esta caixa. Se o seu questionário tiver várias páginas, para que o aluno veja em que pé ele está da atividade. Esta, para embaralhar a ordem das perguntas a cada aluno que acessar o questionário. E esta, se você permitir que o aluno envie mais de uma resposta. Preencha este campo com uma mensagem que será visualizada pelo aluno assim que ele concluir a atividade. Por último, a aba testes. Ative esta chave caso você queira atribuir pontos às perguntas e permitir a correção automática do questionário. Aqui, se você deseja liberar a nota imediatamente para o aluno assim que ele enviar suas respostas. Ou se você prefere fazer a revisão manual. Estes campos permitem que o aluno cheque as respostas erradas, corretas e os valores quando concluir a atividade. Vamos salvar. O próximo passo é colocar a chave de resposta e atribuir valor a cada pergunta. Então, clicando aqui em cima da pergunta, agora eu vejo esta opção de chave de resposta. Eu clico aqui, coloco o valor da questão e seleciono a resposta correta. Depois, clico em concluído. Vamos fazer isso em todas as questões. Feito isso, é hora de compartilhar a atividade ou prova com seus alunos, clicando em enviar. Você pode digitar endereços de e-mail ou simplesmente clicar aqui e copiar um link e enviar por WhatsApp e outras redes sociais. Assim, clicando no link, o aluno já vai direto para o formulário. Agora, eu vou clicar aqui em visualizar para fazer uma simulação. Vamos responder como se fosse um aluno. Voltando à página de acesso do professor, se vocês clicarem aqui em respostas, vocês terão acesso a uma série de gráficos e relatórios sobre o desempenho dos estudantes. E caso queiram corrigir manualmente, é só clicar na aba individual e fazer a checagem, atribuindo pontos e fazendo a correção da questão aberta. Esta ferramenta é rica e oferece muitas possibilidades. Explore sem limites. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. E continuem assistindo os outros vídeos que estão aparecendo na sua tela. Um beijo e até a próxima. Tchau!